Bom dia pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo, apesar de ser um vídeo um pouco fora do lançamento, porque o Galaxy Tab S2 já foi lançado no Brasil, parece que o comércio dele no Brasil foi aberto a partir de julho, e eu até nem tinha pretensão de trocar de tablet agora, mas eu fiquei muito com vontade de pegar o S3 em função da caneta, S-Pen e tudo mais, né, é um aparelho muito bom, com 4G, 32 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM, a bateria dele aparentemente é muito boa, né, 6.000 mAh, e é isso aí, eu comprei no Magazine Luiza, pra quem quiser dar uma olhada lá, né, então vamos lá com esse unboxing, tá, abriu os lacres, aqui, aqui, vamos ver o que vem dentro dele. Aqui tá o aparelho, eu peguei o prata, né, fazer o que vem dentro da caixa, tá, vem as ponteiras, alicate pra tirar, a chavinha pra abrir o compartimento do chip do cartel de memória, fone de ouvido, a S-Pen, que é muito bonita, diz que é a melhor caneta pra telas touch, né, deixa eu ver o que mais que vem aqui, cabo USB tipo C, olha só, vem, o que mais temos aqui, carregador, carregador fast charge, pode dar, aqui ó, 9 volts, 5 volts, é, fast charge, e agora vamos ver o aparelho, que por sinal é muito bonito, né, vamos lá, olha, bonito, grande, essa cor eu optei pela cor prata, porque eu deduzo que pelos outros vídeos que eu andei olhando, ele não pega a marca de dedo tão, não aparenta tanto a marca de dedo quanto os outros aparelhos, né, quanto o preto, né, e é isso aí pessoal, ligar pra ver como que se tem bateria, se vai funcionar, né, olha, eu, assim, pelas pesquisas que eu fiz, é o melhor tablet Android no momento, né, no mercado, eu até fiquei em dúvida entre o iPad Pro, mas o preço dele tá muito fora, né, como tudo na Apple no Brasil, né, e esse aqui é muito bom, digamos assim, é ótimo, né, então ele é páreo pro outro mesmo, pro iPad, enfim, tá aí pessoal, mais um unboxing, né, mais um não, né, mais o nosso primeiro unboxing, né, e quem curtiu deixa o seu curtir, quem não é inscrito se inscreve no canal, né, e é isso aí galera, um abraço, tchau, tchau, até mais!